Índia, o país com a segunda maior população do mundo, com um bilhão e duzentos milhões de habitantes. A democracia mais populosa do planeta. A oitava maior economia do mundo, uma sociedade pluralista, multilingue e multiétnica. Uma cultura rica, colorida, com mais de quatro mil e quinhentos anos de história, mas em constante transformação. Belezas e contrastes que encantam. A Índia é o berço de quatro grandes religiões, hinduísmo, budismo, jainismo e psiquismo. Um lugar onde a espiritualidade é a pedra fundamental dos costumes e tradições. Está em tudo e em todos. Uma terra mística e exótica, repleta de monumentos de peregrinação. Aqui começa uma viagem surpreendente, por alguns dos mais belos e fascinantes, templos da Índia. Desnok fica no estado do Rajastham, a cerca de 480 quilômetros da capital Nova Delhi. A pequena cidade, com aproximadamente 16 mil habitantes, atrai milhares de peregrinos e turistas. E ficou conhecida mundialmente por causa deste templo hindu, construído no início do século XX. Apesar do belo trabalho em mármore, com traços da cultura hindu e mongol, e das suntuosas portas prateadas, à primeira vista, o prédio não impressiona. Visitantes e devotos vêm até aqui para conhecer e prestar reverência à deusa Carne-Mata. E o que torna este local único e especial está no interior do templo. Ratos. Muitos ratos. Eles estão em todos os lugares. Correm pelo chão, passam pelas portas, sobem e descem escadas, se amontoam nos cantos. Não são dezenas nem milhares, mas dezenas de milhares. De acordo com os devotos de Carne-Mata, vivem aqui cerca de 20 mil roedores. Seja bem-vindo ao Templo dos Ratos. Embora as paredes externas do templo tenham pouco mais de 100 anos, o culto aos ratos na região é bem mais antigo, com origens no século XV. O hinduísmo está baseado num texto, numa tradição chamada de Vedas. Então, dentro da tradição védica, dentro dos Vedas, existe um entendimento a respeito de Deus que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Que assim, se Deus criou todo esse universo, de onde ele tirou o material para criar tudo isso? Será que ele não pode ir no supermercado comprar bilhões de toneladas de terra para montar um universo que não faz sentido? O que os Vedas dizem é que Deus está na forma de todo o universo. Então, se ele criou o universo e ele é a realidade última, ele tem que estar na forma de todo o universo. Ele não pode ter um material diferente dele para construir tudo o que está aqui. Tudo o que existe aqui é uma manifestação divina. Pode ser o rato, pode ser a barata, pode ser o espaço, pode ser o fogo, pode ser o rio. O hinduísmo, como uma tradição, ele tem essa grande característica, que não é, sem dúvida, não é exclusivo ao hinduísmo, mas ele também tem, que é uma capacidade de reconhecer o diferente como fazendo parte do mundo. O rumo divino é múltiplo, ele tem todas as formas, qualquer forma que você quiser, se encaixa, não é um problema. Como todo santuário hindu, aqui também, os visitantes precisam respeitar algumas regras. Antes de passear pelo templo, por exemplo, é preciso deixar os sapatos do lado de fora e entrar descalço. Regras são regras. Você não é andar de sapato na rua? Você pisa em tudo. Desde areia, terra, esgoto, cocô de cachorro, fruta podre, vidro, enfim. Aí depois você chega em casa e vai direto para o seu quarto de dormir? Tipo, se a gente parar para pensar, é meio assim, tipo, ó, que coisa horrível. Aí, de repente, você até tem um tapete antes, né? Então, muita coisa fica ali. Então, aí, pensando nisso, você jamais vai pisar num templo, como você pisa numa igreja aqui, digamos, né? Porque, provavelmente, ninguém nunca parou para pensar no que você está levando para dentro da igreja. Então, como em sinal de respeito, de reverência, você tira os sapatos? É por uma questão de higiene e por uma questão de respeito. Porque você tem um contato com a terra, né? E você quer fazer uma oração, você quer se conectar com a causa do universo, então você também tira o sapato antes de entrar em algum lugar que você considera sagrado. Não só pela higiene, mas porque existe algo no nosso subconsciente, talvez, dizendo assim, que usa esse contato do pé com o chão como algo real, sabe? Você não está se protegendo da terra, do espaço. O caminho percorrido pelos visitantes é o mesmo por onde os ratos andam. Pizar neste chão imundo, desviando das pequenas divindades, é uma experiência única. Oh, é um pouco terrível. Você está caminhando com o chão dos ratos e isso não é muito legal. É, às vezes se sente bastante estranho. Então, há muitos ratos entre os filhos, há muita comida e outros pequenos animais, então, é bastante estranho. No chão, é possível ver fezes de ratos por toda parte. É impossível desviar delas, mesmo com o esforço de funcionários que varrem o local constantemente. Os ratos, em geral, podem infectar humanos, transmitindo mais de 20 tipos de doenças. E a maioria nem precisa de uma mordida. Os humanos são contaminados através das fezes e da urina. Os visitantes estrangeiros se protegem como podem. Mas os devotos da deusa carne mata não parecem se importar muito com isso. Isso é minha família, não tem problema, não tem batalha. É muito bem, então, nós estamos juntos, não tem problema. Então, é minha família. O ano passado, em 1992, é um grande sistema de infecção sobre os ratos. As pessoas, cientistas, eles voltam aqui, eles meam pesquisar sobre os ratos. E qualquer tipo de infecção sobre os ratos, em todo mundo, eles meam pesquisar sobre os ratos, porque são infecções. Mas eles não podem encontrar, não encontrar nenhum infecção sobre os ratos. Os locais, homens, mulheres e até mesmo crianças, passeiam sem qualquer tipo de medo ou nojo dos ratos. Pelo contrário, aqui, os animais recebem carinho e ouvem palavras amigáveis. Mas por que aqui, em Desnok, os ratos são vistos como familiares? Como começou toda essa veneração? E, principalmente, como apareceram tantos ratos? Uma pequena cidade de clima desértico que ganhou fama internacional e recebe visitantes de todo o mundo graças a este templo hindu. Ou melhor, graças aos seus moradores. São cerca de 20 mil ratos, dividindo o espaço e a atenção dos visitantes. O culto aos ratos na região é uma tradição com mais de 600 anos, tempo suficiente para o surgimento de diferentes lendas e mistérios, ainda não desvendados. Um deles é sobre o número de roedores. Os seguidores de Carnemata afirmam que, ano após ano, a quantidade de ratos se mantém sempre a mesma. um dos ratos, Número número de reds, de branco. Isso significa para a boa sorte, que as pessoas vão ver o branco. Isso significa para a boa sorte, para a boa parte, para a boa empresa, para a boa empresa, para a boa empresa, para a boa empresa. Talvez seja boa sorte para um ano, dois anos. Muitas pessoas pensam que há muito tempo. Muitas pessoas vêm aqui nesse templo. Primeiro, eles querem visitar dentro do templo. Eles apresentam a rua, apresentam a passagem. Depois, eles estão esperando aqui por mais de uma hora, duas horas. Eles querem ver o branco. Na religião hindu, basicamente, nós acreditamos que o rato é muito tempo. Quando nós vamos ver o branco, então, em silêncio, nós estamos perguntando sobre o bom negócio, o bom dinheiro. Mas conseguir ver o rato branco não é uma tarefa simples. Afinal, são mais ou menos 20 mil ratos no templo. Enquanto a maioria dos ratos aceita calmamente a presença humana, o rato branco prefere fugir e se esconder. Ele parece consciente do seu status de celebridade. Não é possível. Cada dia, você pode ver o branco branco. Algumas pessoas estão esperando duas horas, três horas. Eles querem ver o branco branco. Isso depende da sua sorte. O que é? 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 é um sinal de boa sorte. Outro mistério por aqui conta que estes animais jamais deixam um templo. E mais, ratos de fora nunca entram. Mas de onde surgiram tantos roedores? Carne Mata era a matriarca de uma tribo da região no século 14. Desde jovem, ela apresentava poderes milagrosos de cura. O passar dos anos revelou que a menina era, na verdade, uma encarnação de Durga, a deusa do poder e da vitória. Durga é uma das principais deusas, uma das deusas mais adoradas, principalmente pelas mulheres, porque ela representa o poder, representa a força. Que tipo de força? Destruir os demônios. Demônios são aqueles meus impulsos animalescos, incontroláveis. Uma deusa que vem para estabelecer a paz, mesmo que tenha que usar de violência, ela mesma, de usar a sua força. A tradição fala o tempo todo, tudo o que existe é um único, é uma única realidade. Então, como é que eu vejo tantos objetos diferentes, tantas formas e cores? De onde veio isso? Então, existe uma, é o chamado Shakti, é um poder, que faz o universo inteiro surgir. Esse poder está associado, então, com as deidades femininas. E Durga geralmente manifesta muito esse poder, esse poder de fazer manifestar o universo. Durga é um termo usado também para qualquer tipo de obstáculo. Então, qualquer dificuldade que você passa na vida é Durga, é algo muito difícil de ser superado. Durga é aquela que supera todos os obstáculos. Através dela, você pode superar os obstáculos. Porque ela é aquela energia, aquela ação que consegue ir e superar qualquer tipo de desafio. Ela vai além dos desafios e das dificuldades. A lenda conta que quando o menino de seu clã morreu afogado, Carnymata tentou trazê-lo de volta à vida, mas não conseguiu. Yama, o deus na forma da morte, já tinha aceitado a alma da criança. A matriarca ficou muito decepcionada com o fracasso e, furiosa, anunciou que, a partir daquele dia, todas as pessoas da sua casta, os Depavats, não cairiam mais nas mãos de Yama. Ao morrer, virariam ratos, enquanto aguardavam a chance de renascer novamente como membros do clã. As pessoas estão aqui, eles são de minha família. Todos nós somos familiares de Godes. Quem é o que é o Deus, eles se tornaram, a família. Eles se tornaram ratos. A nome dela é Kaba. Os pessoas não quiser dizer sobre a mouse, sobre a ratos. A Rata é a particular nome da Godes, para a família. A ratos nas casas. Você pode encontrar na casa, grandes ratos. Os grandes ratos, grandes ratos. A morte, ou o ritual de passagem, é algo muito importante no hinduísmo. Marca o fim de um capítulo e o início de um novo caminho para a eventual união da alma com o universo. Este ciclo é conhecido como samsara e, por isso, os ratos de carne e mata são tratados como santidades. Eles se tornaram um símbolo para a continuidade da vida. A não existência é uma questão bastante interessante dentro da tradição. É falado, sem dúvida, a pessoa, o indivíduo, quando ele morre, é falado que ele continua. O corpo morre, mas no sutil ele segue para uma outra vida e aí você tem vários ciclos de reencarnação. Nesse sentido, o indivíduo vem vindo desde muito tempo, não dá para saber de quando ele vem, mas ele vai vindo sucessivamente em várias vidas, assim como todo dia a gente dorme e acorda, o indivíduo também nasce, morre, nasce e morre. Encarnados ou reencarnados, todos vivem em harmonia por aqui. Homens e roedores dividem não apenas o espaço sagrado, como também as refeições. São 20 mil roedores espalhados pelo templo, chão, portas, escadas, milhares de ratos que recebem outros milhares de devotos humanos todos os anos. Eles são a atração principal por aqui. E a intimidade dos frequentadores hindus com os pequenos roedores vai muito além de passear descalço pelo templo. Eles dormem, rezam, cantam na companhia dos animais. Além disso, os ratos são alimentados todos os dias com grandes oferendas. Enormes bacias de metal com água, leite e grãos se espalham pelo chão. Voluntários se encarregam de manter os recipientes sempre cheios. Muitas vezes, os ratos se apertam nas beiradas procurando uma oportunidade para comer e beber. É comum ver alguém dividindo a refeição com os ratos. Os responsáveis pela manutenção do templo e zelo aos animais são da casta de pavades, a mesma de carne-mata. E na verdade, manter os ratos seguros e felizes é bom para todos. De acordo com as leis do templo, se um dos ratos é morto, mesmo que acidentalmente, o responsável deve doar ao templo o peso do animal em prata ou ouro. Na parte mais sagrada do templo, bem ao centro, fica uma estátua de carne-mata. Devotos e turistas se amontoam para ver a figura. O que é o povo dos randos tem o tempo? O que é o povo dos randos? O povo dos randos, uma religião de hindu, lamenta que não está permitindo entrar ao templo. O povo dos randos não está permitindo entrar ao templo. Eles permitam estar atentando a porta-mata, não conseguem fazer as fotografias, mas não está permitindo entrar ao templo. As pessoas costumam trazer muitas coisas, como coquinhas, alcohólicas, e também as frutas, as frutas naturales, eles costumam oferecer. A fé nos ratos e nos poderes de carne mata não está restrita aos muros do templo. É um costume até hoje aqui em Desnok, que após cada cerimônia de casamento realizada na cidade, os noivos visitem o santuário e prestem reverências à deusa antes de iniciar a vida conjugal. Quando eles se casaram na noite, o próximo dia eles usam visitar os templos com a couple. E o balanço dos deuses. Eles usam oferecer algumas coisas. Eles queriam prestar para a boa vida e a boa parceira. Às vezes, as pessoas pensam em muitos hindus. As pessoas usam perguntar sobre os jovens, às vezes perguntam sobre as mulheres, às vezes são bons parceiros, às vezes é uma vida longa, às vezes é um bom dinheiro. Às vezes, as pessoas dependem do que querem. Eles usam perguntar sobre os deuses, mas eles perguntam silênciosamente, não perguntam sobre eles. O templo não é apenas uma diversão para turistas. Os hindus, especialmente aqueles que frequentam este monumento à Carne Mata, têm fé e realmente acreditam no poder da deusa Durga e na lenda de Carne Mata. O homem se mora, o homem se mora, o homem se mora da deus, mas não é isso, são diferentes qualidades. Isso é um milagro, não é todo mundo, é um todo mundo aqui. Eu não vou para o Yama. Então, estou de trabalho, e eu estou de trabalho lá. Eu moro dentro de Godejo Station. Eu moro fora, então eu moro dentro de mim. Está continuando por sempre. A nova geração também prefere esses templos. Todos os partos de todo o mundo. Todo o povo quer vir aqui, quer visitar o templo azul. Mas eu devo convidar a gente para vir aqui. É um templo muito único no mundo. Você deveria ver as coisas muito específicas. E lembrar que na vida você pode ver um templo único no mundo. E aí 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 E aí